Oi pessoal, vamos começar a nossa live. Hoje eu vou falar sobre turismo acessível, um assunto bem legal que muitos de vocês sabem o quanto eu amo viajar, enquanto viagens faz parte da minha história de vida mesmo. Eu adoro ver culturas diferentes, ver gente diferente e hoje eu vou entrevistar o Ricardo que ele é do turismo adaptado, um blog, um site e um perfil no Insta bem legal que traz aí dicas desse turismo acessível, desse turismo pensado para todos. Estou esperando aqui o Ricardo solicitar para entrar na nossa live, para a gente começar, para eu apresentar ele. Eu acho que vai ser bem bacana porque a gente vai desmistificar um pouco o que é considerado um turismo para todos, desde a hora que a gente compra a passagem, planeja o roteiro, decide que tipo de hospedagem a gente vai optar por uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Como viajar com a família, nesses quartos familiares, se eles são acessíveis ou se não são. Vamos contar muitos perrengues que a gente já passou nessa aventura de ser um viajante cadeirante, que tem aí muitos, muitos, muitos perrengues. Ricardo, pede aqui, eu estou vendo que ele estou aqui, pede para você participar que eu te aceito, por favor. Acho que você tem a opção aí no seu... rolando na tela. Só pedir que eu te aceito por aqui e te dou a permissão para a gente começar a falar da sua história, de um assunto que todo mundo ama, né? Viajar é muito gostoso e conhecer gente diferente. Sabe que tem vários momentos que eu estou numa viagem que eu paro e fico só olhando o movimento da rua, né? Como quais são as comidas, os cheiros, esses aromas, como as pessoas se vestem. Ué, Ricardo, mas eu não estou... você não está pedindo, não. Pede de novo, por favor. Não apareceu aqui para mim, não. Gente, quem faz, sabe, né? Fazer ao vivo. É difícil, viu? Vamos lá. Tem que contar com esses imprevistos. Pede de novo, Ricardo, por favor. Enquanto isso, eu vou apresentar o Ricardo. O Ricardo, o Ricardo, ele é bacharel em turismo, docente do MBA de gestão em hotelaria de luxo, MBA de gestão de eventos e cerimônias. Ó, deixa eu visualizar. Não. Você está entrando como turismo acessível? Aqui, turismo adaptado. Vou aceitar você. Atencionando o Ricardo, agora sim. Cadê você, Ricardo? Eu estava te apresentando. Então, enquanto vai carregando a sua imagem... Ó, ó, o Ricardo! Meu companheiro de luta! Quantas aventuras, né, Ricardo, junto? Isso, né? Muitas, muitas. Estava te apresentando, então vou reler um pouco da sua bio, né? É, Ricardo Shimozaka, é isso? Shimozaka, é. E olha que... você é o quê? Qual a sua descendência? Sou neto de japoneses. Ah, já foi para o Japão? Já, já. Fiquei um tempo lá, no total, uns quatro anos, trabalhando, antes da lesão. Ah, trabalhando. Eu já fui, né, na cadeira para o Japão e a gente vai falar sobre essa viagem maravilhosa, que são esses países asiáticos, que eu acho que é um outro tipo de viagem. Bom, vou te apresentar. Então, o Ricardo, ele é bacharel em turismo. Ele é pós-graduado em arquitetura hoteleira. Você escreve para diversos meios de comunicação e ministra palestras pelo mundo, contando a sua história de superação e empreendedorismo. Ricardo, qual é a sua relação com o turismo? Por que essa paixão? Por que você quis falar sobre isso? Bom, paixão, paixão vem desde antes, né? Então, a coisa veio para a questão do turismo acessível, depois que eu fiquei cadeirante, né, em 2001, eu levei um tiro no sofá para o relâmpago, e daí eu queria continuar a minha vida, né, e continuar fazendo as coisas que eu gostava. Aí fui vendo isso para mim, né, até porque naquela época ainda você não tinha quase nada, nenhuma informação, nada, então fui vendo isso por conta, e para mim. Mas daí eu vi que a coisa não era só eu que queria fazer isso, né, muita gente queria, e daí eu peguei isso como uma proposta de negócio, né, veio meus colegas, né, eles começaram a pedir dicas, informações para mim, e alguns começaram a me provocar, assim, falaram, por que você não trabalha com isso? Não tem ninguém que trabalha com isso, pode ser uma oportunidade, além de você ajudar um monte de gente. Daí eu fui, eu decidi encabeçar esse negócio. E quanto tempo você se tornou cadeirante? Faz quanto tempo? 2001. 2001. Então eu tenho mais tempo de cadeira que você. Eu fiquei em 1998, todo mundo conhece um pouco da minha história, mas eu fiquei na cadeira de rodas devido a uma má formação congênita na medula. Também aconteceu na minha vida, muito jovem, e essa paixão por viagem não morreu com essa história de eu ter ficado cadeirante. Aliás, isso a cadeira de rodas me trouxe, que é viver intensamente cada dia, né? Então eu tenho muita vontade. Ricardo, acho que você me acompanha, você sabe o quanto eu sou louca com essa história de viagem, né? Eu adoro. Quantos países você já visitou? Eu? Aí uns 35, 40, por aí. Estamos quase empatados também. Lista alguns que você já foi? Ah, eu já aqui na América do Sul, Peru, Argentina, México, Itália, Portugal, Inglaterra, a Índia. Estou caçando as Sete Maravilhas. É, você sabe que eu também tenho um pouco disso? Falta Petra e China. Falta a muralha da China e Petra. Ó, você sabe que eu tenho o objetivo de pisar ou girar a minha cadeira por todas as capitais do mundo, né? Esse é o objetivo que eu quero fazer, esse gol. E o meu sonho é fazer um projeto de turismo para ver como é que cada cultura... Porque eu observei nesses 40 países que eu fui que cada cultura encara a questão da inclusão, né? Da pessoa com deficiência de uma forma diferente, né? Então, os Estados Unidos é muito avançado e muito confortável viajar, né? Principalmente na Flórida, com pessoas que utilizam cadeira de rodas ou têm dificuldade de locomoção. Os Estados Unidos, isso é muito forte. O Canadá eu achei fantástico também em termos de transporte público, de infraestrutura, nos pontos turísticos. Na Ásia, as principais capitais, né? Elas têm infraestrutura, mas quando a gente vai entrando mais, né? A fundo nas cidades asiáticas, a gente já começa a ver uma questão de acessibilidade mais presente, né? Agora, vamos falar para o pessoal. Eu queria saber como é que você escolhe um destino? Além dessa história que a gente coloca na cabeça eu quero pisar em cada capital ou eu quero conhecer as sete maravilhas. O que que te faz buscar um destino? Na verdade, eu já não... Há muitos anos, eu não viajo mais puramente para o lazer. As minhas viagens estão sempre ligadas ao trabalho. Então, praticamente, quer dizer, eu não escolho. Se bem que eu escolho em termos, por exemplo, a Índia, que eu fui ano passado, eu fui para uma feira de... um evento de turismo, né? É um modelo de evento em que eles chamam pessoas de profissionais de turismo do país, do mundo inteiro e os expositores são o pessoal do local. Então, o pessoal da Índia. Para eles mostrarem o que que a Índia tem de bom. E daí chamam o pessoal do mundo inteiro e daí fazem, organizam passeios, né? Também, afinal, a gente está falando de turismo. Então, vão viajar, vão fazer algumas viagens ali para o pessoal conhecer, se encantar e voltar e falar. Vai visitar a Índia. Então, me conta, você foi para o Taj Mahal? Foi, foi para o Taj Mahal. Ai, vou pirar aqui. Esse é o meu sonho. Me conta, é possível, é acessível? Como é que foi isso? É possível, é acessível. Nossa, é Índia, é fogo, viu? O negócio, a acessibilidade ali é muito ruimzinha. Mas existe. Eu pensei que eu ia ficar de fora de muitos lugares ali. Muitos templos, né? Essas coisas antigas. Antigas e meio que abandonadas ali, né? Só fica a estrutura e o pessoal vai visitar. Eu falei, porque você vê, só tem escada ou coisa parecida. Fala, putz, eu não vou conseguir entrar nesse negócio. Mas a coisa é você falar com os guias locais. Porque eles sabem os caminhos ali que o pessoal não conhece, né? Que o turista vai pela escada. Agora tem rampas, rampas meio ruimzinhas. Não são rampas de acessibilidade. No Taj Mahal? É. No Taj Mahal até tem. Eles fizeram rampas ali já para... Dentro do Taj Mahal, não. Mas até aí o negócio... Acho que pelo que o pessoal falou, dentro do Taj Mahal não é exatamente aquilo. O negócio é fora mesmo. Então, eu falei, você não perdeu muita coisa não. É bater aquela foto e fala, eu cheguei até aqui, né? É possível sim viajar tendo uma deficiência, né? Porque viajar, na minha cabeça, a viagem tem muito a ver com liberdade, né? É. E trazer um conhecimento que é único, né? Eu acho que te traz uma bagagem que não tem nada igual, né? E uma sensação boa. Eu acho que eu gosto de ir para destinos bem diversificados, assim. Destinos diferentes. Então, no final do ano, como é que eu planejo a minha viagem? Eu tenho esse objetivo de conhecer as capitais. Eu sou uma pessoa muito... Que gosta de muito... De cidade, de movimento, de metrópole mesmo, né? Então, para mim, essa história de praia, eu nunca gostei. E com a cadeira potencializou, dando gostado. Não me engançou muito, não. Porque a cadeira não gira legal na areia e aí começa toda com a questão depois para limpar a cadeira, mas isso é meu mesmo. Eu nunca gostei muito de areia. Então, sempre procuro destinos de grandes cidades, porque também eu sei que a acessibilidade vai ser melhor. Mas também não quer dizer que vai ser 100% acessível, né? Agora, nesse final de ano, eu comecei a minha viagem em Tel Aviv. De Tel Aviv, eu fui para Hong Kong. De Hong Kong, eu fui para Singapura. E depois eu voltei e continuei a minha viagem em Israel por Jerusalém. E, cara, quando eu pisei em Hong Kong, acho que foi a mesma sensação quando eu fui para Tóquio. Gente, que loucura é essa? Não dá para explicar. Tem que ir para a Ásia, gente. A Ásia é uma aventura. A Ásia é um banho de cultura, né? E outro lugar que eu gostei muito foi Dubai. Dubai, você já foi? Não, não. Ainda não. Nossa, Dubai é tão moderno, tecnológico e super acessível. Todos os passeios têm acessibilidade, né? Agora, desses países, qual ou quais, se foram mais que um, te marcou mais? É que o negócio fala que, às vezes, a questão de marcar nem sempre é exatamente assim pelo destino em si, né? Tem muita coisa do que acontece, do significado. Então, minha primeira viagem para a Europa ali, eu fiz um... Eu fui para Portugal, Espanha, França e Inglaterra, né? Isso daí foi bem marcante por ser, né? A primeira viagem. Antes disso, de exterior, eu acho que só tinha ido para a Argentina, depois da lesão. Então, foi bom porque eu já estava indo nessa questão do turismo adaptado. Então, eu estava em contato com empresas de turismo acessível, o pessoal foi me mostrando isso. Aconteceram coisas. Eu cheguei em Portugal ali, eu estava em um albergue, né? Roubaram minha bagagem, minha mochila, foi tudo embora. Não sei o quê. Daí, ainda bem que eu estava em contato com a Secretaria da Pessoa com Deficiência de Lisboa, eles fizeram o albergue e comprar todas as minhas roupas, malas, tudo de novo, porque já tinha tido questões de assalto ali e o pessoal não tinha feito nada. Então, eles fizeram, compraram meus catéteres também, tudo. Então, teve perrengues, teve as alegrias, teve muita coisa. E isso foi o mais marcante, assim. Mas, assim, de... Não sei se eu consigo eleger, assim, um lugar... Um lugar que o Mastimacó tem? Uma pessoa que está assistindo e ela colocou que ela se decepcionou muito com a Escandinava. Eu fiz essa viagem em julho do ano passado de navio. O navio saiu de Londres e a gente foi até a Rússia. Então, eu fiz Finlândia, daí eu fiz Estocolmo, fiz São Petersburgo, fiz, enfim, Estônia, Letônia, países Suécia, Copenhague. E o que eu sinto da Europa é um pouco como um todo, assim. A Europa, ela tem uma acessibilidade muito difícil, né? Por exemplo, os metrôs são praticamente impossíveis. Então, normalmente, eu faço o meu roteiro no Google Maps e a gente faz tudo a pé. Eu evito ao máximo, na Europa, pegar transporte público. Porque é uma dificuldade muito grande. E os banheiros, na Europa, gente, que tristeza. Parece que a gente não existe lá. Acho que não devem existir cadeirantes lá, pessoas com deficiência. Porque não pensam... Metrô é muito ruim, né? Eu falo que isso é uma coisa que eu exalto bastante São Paulo. O metrô de São Paulo é o melhor metrô que eu conheço do mundo. Dos que eu conheço... Eu também, eu costumo fazer muito... Mas o metrô, acho que, às vezes, é um pouco mais só para conhecer. Ah, o metrô de Nova York é péssimo. Não, é péssimo. Não tem acessibilidade. É, o metrô de Paris também não. De Londres tem poucas estações. Normalmente, eu me locomovo ou a pé. Ou se eu tenho que ir para um lugar mais longe, eu pego ônibus. Porque os ônibus são mais acessíveis, né? Agora, amigo, sabe quem é Veneza? Na cadeira de rodas, você já foi? Fui, fui. Veneza é para quem é guerreiro. E Santorini? Santorini? Não, não conheço. Na Grécia, é assim. É o lugar mais deslumbrante que eu já fui. Ah, é? Meu filho falou para mim, mãe, só que é um cenário da Disney. Porque não é possível. A cor do mar é azul. Santorini é um encanto. Mas, ao mesmo tempo, só tem escadas. E eu fui duas vezes já, as duas em julho, e olha o Jacques, que é meu marido, suou a camisa. Você viaja sozinho ou acompanhado? Não, geralmente sozinho. Geralmente, como eu falei, é bem nessas questões de trabalho, né? Por isso que eu não escolho muito. Eu viajo, viajo muito, mas é sempre em umas questões de trabalho. É claro que, às vezes, eu caço, né? Esse da Índia foi uma coisa caçada. Vamos dizer que eu escolhi. Então, eu fui ali e vi esse evento, né? E daí eu peguei e falei com eles para eu ir, né? Então, é meio que uma escolha. Mas, geralmente, eu vou sozinho. Esse da Índia, por exemplo, o formato do evento deles, você tem que ser aceito, né? Porque o negócio, eu paguei o quê? Quanto? 200, 300 dólares para ter passagem, hospedagem, alimentação, passeio, tudo. Não, mas é uma oportunidade de você trazer, né? Estimular o turismo acessível. Porque existe um consumidor com deficiência, né? Agora, o que não existe é um turismo ou agência de turismo que realmente focam, né? E conseguem trazer informações úteis. Eu vou contar uma história que essa história foi recente. Meus filhos iam ter um feriado na escola de uma semana. E aí, o pessoal do prédio onde eu moro, que os filhos também estudam nessa mesma escola, ela resolveu ir para um resort na Bahia. Era um resort de luxo, né? Eu vi, inclusive, que você também tem especialidade nisso, de hotelaria de luxo. E eu liguei para reservar um quarto para a minha família. E não é que eu perguntei, olha, então eu preciso reservar um quarto acessível, familiar, porque eu utilizo cadeira de rodas. Ah, não temos. Tinham 45 bangalôs nesse resort e nenhum acessível. E assim, ela não teve nem vergonha de falar para mim que eu não era bem... Porque assim, a partir do momento que não é contemplado a acessibilidade para mim, eu tenho... Eu fico na minha cabeça que eu não sou bem-vinda naquele lugar. Que esse tipo de consumidor não é para ir lá. Eles escolhem quem vai e quem não vai, né? Isso é muito complicado também. E o mais bacana é que eram algumas famílias e todo mundo desistiu porque lá não era acessível. Então, o consumidor com deficiência ele atrai outros consumidores, né? E eu espero... Eu postei na época, enfim, eu espero que esse resort tenha repensado quem ele aceita e quem não no resort deles, né? Mas pensando nas nossas... Perguntaram se Portugal é acessível. Cara, eu fui para Portugal antes da cadeira e eu lembro que as ruas eram muito estreitas, paralelepípedos. Eu não sei, eu não fui recentemente para Portugal, mas eu não me recordo se é uma cidade acessível. Ela está acessível? É... Eu costumo falar, né? Porque o pessoal às vezes pergunta, né? É acessível? Não. Primeiro, eu falo que você tem que ver qual o seu perfil de turista, né? Que eu estou disposto a passar pelos perrengues que for. Se o hotel não tiver banheiro, isso, eu não vou deixar de ir e eu sei me virar, né? Então, se você falar... O quê? Se eu... Um banheiro inacessível? De jeito nenhum. Então, aí você... Você tem que pensar bem nas suas escolhas, né? Portugal... E saber o que te espera, né? É... Não, eu estou preparado para passar o pior, vamos dizer assim. Portugal é um lugar que eu aconselharia onde as pessoas a irem com... Através de uma agência, né? Porque tem suas dificuldades, isso, então... As ruas, Paralelipípedo e tudo mais. Aí, com uma agência, você vai ali na van e você para ali na porta do museu, na entrada certa, né? Você não precisa ficar procurando qual que é a entrada, porque a entrada, às vezes, é do outro lado, você tem que andar mais, não se perde tempo, ou que você conseguiria visitar... Mas, sabe o que eu sinto falta? É que o turista, o turista com deficiência, ele precisa, né? De um pouco mais de informação, né? Além da informação... Que a gente já precisa, como qualquer turista, com deficiência tem a questão da acessibilidade, né? Porque, assim, por exemplo, toda viagem minha internacional, eu tenho uma loucura por Nova York. Nova York, para mim, eu acho que eu já fui umas 30 e poucas vezes, assim. Nossa! Porque Nova York é o único lugar no mundo que você pode sair de pijama na rua que nem vou olhar para você, porque é uma cidade diversa, onde o mundo está dentro de Nova York, onde tudo acontece, é tudo muito dinâmico. Bom, então, toda cidade, não importa se é para a Europa, se é para a Ásia, todo país que eu vou, eu vou via Nova York. Se tiver que ter uma escala, eu vou via Nova York. E essa de julho que eu fiz, que era que o navio saía em Londres, eu comecei em Nova York e assim que eu cheguei no primeiro dia em Nova York, eu estava na fila para fazer o check-in do hotel, eu escuto um barulho, mas assim, pum! Eu falei, nossa! Tipo, atiraram em mim. Sabe quando você olha assim para ver se tinha sangue? Bom, quando eu vejo, a minha cadeira, o pneu tinha explodido, literalmente, acho que com a pressão do avião. Então, quem está escutando, eu aprendi depois, na pele, sentindo na pele, que a gente tem que esvaziar um pouco a cadeira antes de pegar um voo. Bom, e eu tinha enchido no mesmo dia que eu peguei o voo. Bom, a cadeira explodiu. E aí, eu cheguei no Tia Kim, do Hilton, em Nova York, eu falei, olha, moça, olha a minha situação, na recepção, com a cadeira, você pode me emprestar a cadeira de rodas que vocês têm disponível no lobby para eu ir até uma bicicletaria, tentar consertar, trocar o pneu, porque eu sempre ando com a câmera de cadeira. Mas eu nunca andava com o pneu. Com o pneu da cadeira, não basta só ter a câmera, porque quando explode, explode tudo, praticamente. É, o conjunto, né? Você tem que levar o kit, sobreviver. Eu levo uma bala, Ricardo, só, eu nem desmonto, só com as questões minhas, né? De acessibilidade, da cadeira de rodas, do cateterismo, de uma série de questões. E aí, ela falou para mim, não, a cadeira de rodas não pode sair do hotel. Eu falei, mas moça, você não está vendo a minha situação? Ela falou assim, estou muito, mas a cadeira de rodas não pode sair do hotel. Bom, estava 40 graus em Nova York, em julho, com a sensação de 50. Eu estava com os meus dois filhos e o Jacques. ele saiu me empurrando para o Manhattan de bicicletaria em bicicletaria para tentar achar alguém que tinha um pneu com o aro da cadeira de rodas que é diferente do aro da bicicleta. Bom, a gente só foi encontrar uma bicicletaria, a gente foi indo de uma em uma depois da décima. Quando eu entrei nessa, eu entrei desmontando, assim, eu já estava desesperada, porque tinha começado a minha viagem sem o pneu. Como é que ia ficar um mês praticamente fora? Como é que eu ia fazer? Bom, eu entrei naquela bicicletaria chorando, imagina, uma mulher de 40 anos chorando de desespero. E aí, eu perguntei, vocês têm um aro, um pneu com aro 24 por 9? E aí, ele falou assim, o americano foi logo falando, atendente, não. Aí, tinha um latino que falou, calma para o cara, deixa eu ir lá no porão ver, você nem viu. Já falou não para ela. Ah, mas a gente não tem, a gente não é loja de cadeira de rodas. Bom, aí o latino falou, calma, eu vou descer e procurar. Bom, nessa, ele procura, procura, bom, depois de 10 minutos, ele volta com o pneu na mão, com a roda assim, né, e cantando uma música muito louca, tipo, ai, 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 came over me. Bom, só sei que foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer, daí eu falei, você achou? Ele, of course, darling, it's America, né? Ou seja, como é que a gente não acha, tem tudo na América, né? E foi de um latino, porque o americano já tinha, tchau, né? Então, os Estados Unidos tem isso, tem muita acessibilidade, mas também, em Nova York, é cada um por si, né? Ninguém olha para ninguém, vai sendo atropelado. Bom, de Nova York, eu fui para Veneza, chegando em, troquei os pneus, chegando em Veneza, acontece a mesma coisa. Ah, é? só que... Nossa, duas vezes? Não, eu estava com duas rodas gringas, uma americana e uma europeia. Bom, só que em Veneza, não tem bicicletaria. Eu tive que sair da Praça São Marcos, carregada pelo Jaxi, meus filhos, levando a cadeira, meus filhos são, um de 13, outro de 11, me colocaram no motor, num barco, que é um táxi, que eu paguei uma fortuna para ir para a Mestre, uma cidade próxima, e tentar achar uma bicicletaria. Bom, então, eu acho que a gente tem que, o resumo da ópera, a gente tem que sempre sair com kit sobrevivência para a cadeira de rodas. Então, esvaziar o pneu e levar esses acessórios, né? Então, levar um tag para a almofada, se ela furar, levar para encher o pneu, a troca de pneu, né? É, eu sempre tenho que ter cuidados para essas coisas aí, mas uma coisa que eu acho que seja bom é você ter contatos, né? Você sabe, porque tem coisas que você, o pessoal, é difícil de achar, se você perguntar onde é que compra um cateta, ele vai mandar para você ir na farmácia. Eu falei, não, não é na farmácia, né? Que vende, onde é que você pegar uma peça para a sua cadeira de rodas, às vezes, dependendo do negócio, não é na bicicletaria que você vai encontrar, né? Então, você, com associações, com gente ali do local. E a internet possibilita isso, né? Fazer uma pesquisa, se preparar. Agora, quando a gente pensa em viajar, Ricardo, a gente tem que, faz parte do planejamento também, essa questão do aeroporto. Eu tenho zilhões de histórias em aeroporto. Toda vez que eu compro uma passagem, eu aviso que eu uso cadeira de rodas, que eu não ando, que eu preciso de auxílio para entrar no avião, daquela wheelchair, enfim. Toda vez que eu chego no check-in, a primeira pergunta que a pessoa faz, a companhia aérea, é se eu ando. Eu não sei porquê, né? Tipo, já está informado, eu falo, moça, eu já informei isso, eu não ando. Mas a senhora não consegue nem andar um pouquinho, né? Nem subir uma escada, uma escada, se parar remoto, não tiver finger, né? E, claro, né? Que eu não vou conseguir subir. Só se conseguiu milagre para subir aquela escada, né? Isso daí é prova, então, de que esse sistema aí não funciona para nada. Negócio eles têm ali só para ter. Porque eles enxergam a pessoa. O procedimento vai ser ótimo se eles começarem a enxergar a pessoa, escutar os próprios impactados, o que é um atendimento de qualidade. Bom, então, normalmente, galera, como é que a gente faz? A gente avisa, quando a gente compra, né, Ricardo? Que a gente usa a cadeira de rodas, eles vão perguntar se é manual ou se é motorizada, e aí você tem que informar. A partir daí, quando a gente chega no check-in, eles vão perguntar se você precisa de assistência por todo o trajeto ou se você vai precisar de assistência só na porta do avião. E aí, eu me transfiro para uma cadeira que é pequena, que passa nos corredores. Então, isso me perguntaram muito se tem assento preferencial em voos internacionais. Não. Não tem. E não adianta rodar a baiana porque eu já tentei. Às vezes, eu sento lá atrás. Então, com essa cadeira, vão me conduzindo e aí eu me transfiro para o banco. Então, eu sempre escolho poltronas do corredor para que eu possa me transferir. E aí, que começa a minha dor porque eles mandam a minha cadeira para o porão. E eu insisto muito para levar no closet da primeira classe. Eu fico praticamente imploro porque várias vezes a cadeira chega no destino quebrada. E é como você chegasse com a perna quebrada. Né? É, já danificaram bastante minha cadeira também. Não, eu já ganhei mil cadeiras mas a gente não quer ganhar cadeira. A gente quer ganhar cadeira inteira. A gente não se abre, né? Daí a pessoa me fala mas enquanto a gente não compra outra cadeira usa essa. Mas a minha cadeira é feita submedida, amigo. Não adianta essa cadeira que é gigante e não vai conseguir me tocar sozinha. Né? Então, bom, aí dentro da aeronave muita gente me pergunta a questão do banheiro. Né? Então, toda vez a gente tem que acionar a aeromoça para que ela traga essa cadeira e leve até o banheiro. Tá? Então, isso é um procedimento também que existem. Tem os banheiros um pouco maiores mas que, gente, te vira negão. A gente é guerreiro. Né? Porque uma viagem de 12 eu já fiz uma viagem até Dubai de 14 horas dentro do avião. Né? E a gente até ir fazendo massagem na perna para a circulação, enfim. Chegando no destino eu sempre falo deixa a minha cadeira de rodas na porta da aeronave. Não manda para a esteira. 70% das vezes a minha cadeira vai para a esteira. e joga a cadeira como se fosse. Gente, a cadeira é uma extensão do corpo da pessoa. Não dá para tratar ela igual um carrinho de bebê. Né? Então, é sério. Tenham cuidado com isso. Bom, teve uma vez que essa cadeira estava na porta do avião e o Jack saiu para terminar de montar levar a minha almofada só que ele pisou fora da aeronave e não deixaram ele voltar nos Estados Unidos para me ajudar. porque se não, imagina, agora o senhor não pode mais voltar para a aeronave. Bom, aí foi uma super discussão. Resumindo, essa questão atitudinal também mostra que a gente é mais humano também. Então, o processo... Não, e teve uma história do aeroporto. O aeroporto também é sempre engraçado, Ricardo? Eu vou contar essa história e você contar uma para a gente. Se você lembrar de alguma de aeroporto, a gente faz a revista numa fila separada, né? A gente não pode passar pelo detector de metal. E quando eu estava... Os meus filhos foram com o Jacques para uma fila para passar no detector de metal e eu fiquei na fila da revista. Quando foi a minha vez, a mulher olha para mim, olha para o meu pé, te juro, ela apontou para um cara que estava na fila, na outra fila da revista e falou, o senhor aqui, vem tirar o sapato dela. Daí eu falei, moça, eu nem conheço esse cara. Como assim? Vem tirar o sapato dela. Não, mas alguém tem que tirar seu sapato porque você faz a revista. Eu falei, eu mesmo, eu consigo tirar meu sapato. Por que você não perguntou para mim? Olha, o cara quase caiu duro, ele ficou super constrangido e eu também. Enfim, aí, moral da história, eu falei para ela, moça, em vez de você perguntar para ele se ele pode vir tirar meu sapato, por que você não tenta calçar meu sapato, ser mais empática, se colocar no meu lugar, porque talvez você nunca tinha feito esse tipo de exposto desse jeito. Então, o aeroporto é sempre, olha, sempre uma aventura. Os meus filhos já sabem. Pisando em Guarulhos, a história começa. Esse negócio de revista, uma vez, eu não lembro onde é que foi, mas não era aqui. Era em algum aeroporto fora. E o pessoal queria fazer uma revista e queria, acho que, ver minha almofada, né? Ah, isso, direto. O que tem aí? O que não tem? É, negócio, eu queria que eu saísse, né, da cadeira para eles verem almofado. O negócio, eu falei, até, até transferência até consigo fazer, mas não tem nenhum lugar bom para eu passar aqui, né? Porque tinha, sei lá, cintos bancos duros, né? Eu falei, e esse pessoal às vezes demora, não sei o quê, porque eu falei, cinco minutos que eu ficar sentado nesse negócio duro, eu vou sair com mais cara, né? Ah, certeza. Então, se não tiver um negócio bom para eu sentar, eu não vou sair daqui. Não, é que você tem que sair, não sei o quê, ficaram discutindo comigo, né, para eu sair, mas chama o médico, cadê? Chama o médico que o pessoal vai falar para você o que que é isso. Ou você vai me pagar três meses de hospital, sei lá, que na verdade, indenizações. É, mas eles encanam muito com a almofada. Eles encanam demais com a almofada. A minha almofada é da Rouro, né? Não sei se é a mesma que você usa, ela tem ar. A sua também? Também. E eles ficam apertando os gomos, né? Eu falo, gente, não tem nada, né? Eles têm que, urgente, né? Descobrir uma forma de fazer essa revista mais humanizada. Agora, estou perguntando aqui sobre voos nacionais. A gente está falando bastante de voo internacional. Os voos nacionais não cabem a cadeira dentro da aeronave. Então, nem adianta ficar insistindo. Vai no porão. Muitas companhias aéreas embalam ela no plástico. E quando você chega no destino, é seu direito, sim, que essa cadeira esteja na porta do avião. Né? A gente tem que conhecer nossos direitos e os nossos deveres e até como consumidor mesmo, né? Então, a gente tem que solicitar desde a hora que a gente faz o check-in que a gente quer esse tipo de assistência. Agora, acho que o pessoal quer saber um pouco mais também na questão do banheiro, porque do Inter ainda tem um jeito, se bem que muitas vezes não dá certo também, porque eu já fui, O negócio era uma aeronave da Iberia, acho. O negócio que o banheiro, eram dois banheiros, um do lado do outro, né? Que para ficar maior, tinha uma divisória no meio que você retirava essa divisória e ele ficava maior. Só que para tirar a divisória precisava de uma chave que o pessoal não sabia aonde estava. E daí, eu peguei e fui lá para o fundo do... da aeronave pedir para fechar uma cortininha e ficaria ali para ninguém vir, né? Que eu consigo fazer, né? Na verdade, só tem um lugar reservado que eu faço na garrafinha e tudo bem. Mas, daí, os voos nacionais, aeronaves nacionais, essa... A grande dica é não beba. Não beba porque você não vai fazer xixi. Então, calcule bem, né? Se organize o dia inteiro para você ir se hidratando ao longo do dia para que você não fique ao beber qualquer coisa dentro da aeronave com vontade de ir ao banheiro. Antes de embarcar, vai no banheiro. Antes de embarcar, vai no banheiro. Não fique bebendo água. Se você precisar, dependendo da pessoa, use fralda, faça alguma coisa. coisa, né? Cara, eu já tive problemas. Quando eu faço viagens muito longas, eu tomo clexane. Clexane é uma injeção subcutânea para ativar a circulação. Então, quando eu fui para o Japão, quando eu vou para a Ásia, Israel, Nova York, voos mais longos, não esses no Brasil curtos eu não tomo, mas voos mais longos eu tomo. E se tem conexão, eu reaplico, né? Então, pergunte para os seus médicos antes de sair fazendo se também é indicado para vocês. Para que a gente não tenha, a gente tem mais chance de ter trombose e eu sempre levo a meia elástica, né? Mas estão falando aí, por que que eu estou falando disso que subiu aqui um comentário dizendo que a bolsa de remédios é sempre umas perguntas que assim, fica meia, às vezes eu fico meia hora nos Estados Unidos uma salinha explicando o que que é aquela injeção, né? Então, eu já levo a receita em inglês, essa é uma dica do meu médico, do meu neurologista dizendo que eu sou obrigada a usar essa medicação, né? Então, isso também é uma dica importante. Agora, vamos falar um pouco de hotéis. Por que essa dificuldade de ter um quarto para cadeira de rodas que seja acessível para uma família? Parece que o deficiente não tem família, não pode ter filhos, né? Então, é uma coisa que eu nunca entendi por que. Então, várias vezes eu sou obrigada a pegar dois quartos porque o acessível que tem o banheiro adaptado só tem lugar para as duas pessoas, né? Então, eu preciso ainda que esse quarto tenha conexão porque eu tenho duas crianças, não posso deixar as crianças em Dubai e em outro lugar. Enfim, eu tenho uma responsabilidade, né? Nem ia conseguir dormir. Então, também, quando eu vou procurar o hotel, normalmente, os que têm acessibilidade são cinco estrelas, né? Isso também carece muito a viagem, né, Ricardo? É, é bastante, mas é que o pessoal às vezes não... Isso mesmo lá fora porque aí já a experiência de família é com você, né? Porque eu não tenho essa experiência. Mas de... Mas os quartos acessíveis você tem, você sabe, estão aqui até subindo as perguntas que normalmente os hotéis são os hotéis mais caros, né? E também, eu acho que é importante quem vai para os Estados Unidos sempre procurar nos hotéis se eles têm o símbolo da AIDA, que a AIDA é um certificador de acessibilidade nos quartos americanos, né? Onde tem as normas, então, garante que você vai conseguir usar com conforto, segurança e autonomia aquele quarto. É, na verdade, as coisas, às vezes, é aquela questão da informação, né? Porque existem, existem hotéis mais baratos, existem coisas mais baratas, mas às vezes é difícil de você encontrar. A informação não está tão fácil, assim, você tem que fazer uma mega pesquisa ali para encontrar, né? Então, esse é um grande problema da informação. Você sabe? É, esse acesso à informação, porque quando você dá um Google, né? Turismo acessível, onde ficar, em Tóquio, em quartos acessíveis, não vem muita coisa, né? Então, eu ligo, eu pergunto, eu me informo. Essa pesquisa, então, todos os países que eu já fui, eu fiz o roteiro dos países, do transporte público que eu peguei, dos hotéis, dos pontos turísticos sobre o ponto de vista da acessibilidade, e aí eu vou repassando, enfim, porque não é, enfim, o meu trabalho como é o seu, né? Isso, na verdade, o turismo, para mim, é um lazer. Agora, vamos falar do Brasil. Cara, como é que é ser um turista cadeirante nesse nosso país? É, aqui o negócio é bem difícil, né? Uma das coisas ali, até fiquei ali, né? Numas reuniões ali da BNT para a questão de ônibus turístico acessível, é porque ônibus turístico acessível aqui praticamente nem existe, né? Como é que você chega no pelourinho de cadeira de roda, gente? Né? Mas ali, o negócio tem, tem empresas ali, negócio, mas é naquelas de, naquelas doblôs, né? Mas já é uma coisa. tem alguns lugares ali com algumas iniciativas. Como eu falei, é mais a questão da informação, de ter um jeito melhor de você conseguir as informações. E de passar, né? E de passar a informação. Agora, por exemplo, o Bondinho, no Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar, tem acessibilidade. Eu fiquei super bem impressionada. Minha família mora no Rio, um beijo para os meus primos cariocas, meus tios. E tem acessibilidade em vários pontos. Eu cheguei no Cristo com a minha cadeira. E no topo, não é que eu vi lá de baixo, não. Cheguei e tem, sim, esse programa de praias acessíveis, também a gente vê. Agora, eu se esmei, eu fui trabalhar, fiz uma palestra para o Ministério Público do Trabalho em Fortaleza. E eu, enfim, aproveitei a palestra e acabei ficando para conhecer o que eu não conhecia. E eu se esmei que eu queria fazer um passeio de jangada. Falei, Jax, vamos passear de jangada, vai ser muito louco. Enfim, liguei, no hotel me deram uma agência lá para eu perguntar as questões de acessibilidade. Liguei, ele falou, não, pode vir, a senhora pode vir, que aqui é tudo acessível. Bom, cheguei lá, sabe qual era a acessibilidade? Não. Um funcionário fortão que me carregava da areia até a jangada, né? Então, as pessoas não sabem o que é acessibilidade. E aí, a gente foi para a praia, a jangada deixou a gente em uma outra praia, quem não tinha banheiro foi um super perrengue. E, além de tudo, a minha cadeira quase, com a jangada mexendo assim, a minha cadeira quase foi embora, porque eu sentei no banco do bar, que quase sumiu, né? Eu não sei o que eu ia fazer para sair daquele bar sem a minha cadeira. Então, assim, tenho histórias maravilhosas, porque os sufocos, esses perrengues que a gente passa, são as coisas que ficam na nossa lembrança, na verdade, né? É, eu peguei, com essas viagens e tudo mais, eu peguei muita informação, muito conhecimento de iniciativas que o pessoal tem lá fora e que servem para cá, né? Na verdade, eu falo que os problemas de acessibilidade são iguais no mundo inteiro, né? Então, algumas coisas que o pessoal já pensou, já até criou solução e soluções de sucesso lá fora, então, pegar e colocar e implantar aqui, né? Então, eu estou, agora estou mais de trabalhar meu conhecimento, né? Através de cursos, consultorias, também estou com um projeto novo, eu chamo de projeto Autonomia, né? Junto com uma uma colega, ela chama Milena Rodrigues, ela tem baixa visão, né? Então, para ver essa questão também das pessoas com deficiência visual, auditiva, outros tudo, né? Então, aplicar mais isso, porque eu falei, eu sei um consultor, tudo bem, mas até aí, negócio, eu teria trabalho de monte, só que eu não ia conseguir fazer tantas modificações assim, negócio, eu preciso replicar meu conhecimento, né? Ensinar outras pessoas para fazerem mais coisa ainda, E mostrar o que que é considerado acessibilidade, que não é apenas uma tampa, né? Tem a Fernanda, está perguntando, a Bruna, conta para a gente, André, como é que é Israel? Você já foi para Israel, Ricardo? Não, não, mas nesses lugares, alguns que você já falou, que nem Israel, Israel tem agências de turismo acessível especializadas, né? Sim, porque o Ministério do Turismo incentiva isso, existe uma cartilha, na Grécia tem também, África do Sul, existe uma cartilha do Ministério de Turismo em Israel, que tem, eles já mapearam a acessibilidade dos pontos turísticos, e como é que você faz para acessar? Como é que eu chego no Muro das Lamentações, com a cadeira de rodas, na cidade velha de Jerusalém? Então, Israel é maravilhoso, é uma viagem que acho que é, é uma viagem mística, é uma viagem cultural, é uma viagem de sabores, de explosão, de cores, que as cores de Israel são únicas, vale muito a pena ir, né? É uma sensação que só estando lá, e é muito acessível, né? Realmente, assim, eu tenho coisas boas, lógico que nem tudo é acessível, mas a grande parte eu fiz, fiz passeio num deserto de jipe, eu só não andei de camelo porque eu fiquei com medo de cair, porque era possível também eu fazer o passeio de camelo, em Dubai é a mesma coisa, eu fui no passeio no deserto de jipe também, e dá para aproveitar, né? Mas, com certeza, planejamento, gente, não tem outra forma da gente viajar com segurança, sem a gente planejar, ainda mais para a gente que tem uma questão de uma necessidade específica, né? É, a coisa, assim, de, me, me, me veio na lembrança agora de um lugar que eu acho que trabalha muito bem a questão da acessibilidade, que é a, a, do turismo acessível, a Alemanha, a Alemanha trabalha muito bem isso, então, você for na página do Ministério do, turismo alemão, você vai ter e-books e várias cartilhas dos destinos acessíveis nas feiras, eu já fui para lá algumas vezes por conta uma que o Ministério do Turismo me convidou ali para conhecer, para pegar e divulgar eles aqui no Brasil e depois para feiras eventos e que tem o turismo acessível ali dentro trabalhando de verdade, não é que nem aqui que o pessoal me chama às vezes para dar uma palestra e isso é para eles já é o máximo, eu dar uma palestra dentro do evento, mas e o pessoal que oferece viagens oferece isso, não oferece nada lá o pessoal já tem um negócio bem mais forte e organizado sim, são países mais desenvolvidos são países que já pensaram mais nessa questão e que enxergaram a pessoa com deficiência com o consumidor acho que você sabe às vezes lugares bons assim, vamos dizer, Estados Unidos Estados Unidos não tem essa organização se você for tipo no ali na parte do Ministério do Turismo dos Estados Unidos não tem informação exatamente como tem da Alemanha a Flórida é muito acessível gente Orlando é uma das cidades que eu mais amo podem falar eu já fui também várias vezes meus filhos adoram eu vou em todas as montanhas russas sempre tem acessibilidade sempre eu consigo usar todos os brinquedos do parque os banheiros são maravilhosos não tem o que falar da Flórida o ir e vir é muito preservado na Flórida também agora Ricardo eu estou vendo algumas questões que estão subindo aqui que as pessoas querem saber mais onde elas pegam essas informações dessas nossas experiências onde a gente consegue compartilhar roteiros acessíveis porque eu e você a gente chega a ser meio louco porque a gente vai e vai muitas vezes na raça mas tem gente que não tem essa coragem e eu acho que não tem que ter mesmo porque a gente em viagem a gente vai para se divertir e não para passar sufoco como esse meu ainda mais que esse furou a cadeira o pneu da cadeira em Nova York no domingo está tudo fechado então tem uma pessoa falando Pedro Almeida fala para o Ricardo fala um oi para mim por favor oi, oi, tudo bem mas assim que eu comecei a minha história acho que você conhece bem muito legal que eu fiz um guia da cidade de São Paulo que mapeou mais de mil estabelecimentos chamava Guia São Paulo Adaptada logo depois que eu fiquei na cadeira de rodas que mapeou mil estabelecimentos sobre o ponto de vista de atendimento preferencial e acessibilidade a grande conclusão do guia naquela época que não era eu que era deficiente sim a cidade de São Paulo potencializava a minha deficiência e aí depois de 10 anos que eu lancei o guia eu resolvi fazer o Guia Brasil para Todos também fugindo um pouco porque eu trabalho muito com diversidade e inclusão no mercado de trabalho mas eu quis resgatar minhas origens de onde tudo começou com essa minha história de inclusão de pessoas com deficiência e fiz 10 capitais brasileiras a gente ainda tem muito que evoluir acho que a gente ainda não foi identificado como nicho de mercado que essas pessoas elas têm elas estão no mercado de trabalho tem o poder aquisitivo para gastar só que onde elas vão escolher gastar o dinheiro delas onde for bom como qualquer consumidor é que o pessoal vamos dizer que eles não querem enxergar porque eu mostro eu mostro o quanto o pessoal deita e rola lá fora fatura bilhões de dólares e euros com turismo acessível e a gente tem exemplos aqui no Brasil então tem muito mercado aí que fazendo a coisa direito estão ganhando muito só que às vezes o pessoal ainda vê isso como algo muito trabalhoso e muito um gasto ainda não viu isso como algo que pode trazer lucro como algo um negócio mesmo agora a gente tem seis minutos para terminar porque o Instagram ele fecha depois de uma hora como passou rápido gente a nossa conversa que delícia de final de tarde falando de um assunto que eu tanto gosto estão perguntando aqui sobre estacionamentos acessíveis na Flórida a gente não pode parar isso eu sei por experiência própria nas vagas destinadas reservadas às pessoas com deficiência sem ter autorização esse é um problema em todo lugar em todo lugar como tem aqui em São Paulo como tem mas deveria existir fica um problema fica um problema porque você vai ali e você não pode estacionar na vaga acessível então você vai estacionar aonde mas se você não tem autorização e nos Estados Unidos as multas são altas para quem para nessas vagas então eu precisava ver esse negócio isso é uma falha não acho que precisava quem sabe a gente consegue abrir um canal lá fora até tem alguns contatos para a gente realmente pensar num projeto que a gente criasse um cartão de estacionamento internacional que valesse para turistas com deficiência porque a gente precisa mesmo agora nos partes de Orlando é só embicar o carro quando você vai pagar o estacionamento e falar que você é disabled e que você precisa do preference park e aí você mostra a cadeira normalmente eu mostro no porta-malas e eles te dão aquela tag azul para você parar sim então a gente vai descobrindo essas dicas vivendo cada destino e cada destino maravilhoso se eu fosse pensar o que mais me marcou foi Tóquio seguido de Hong Kong acho que foram viagens acho que eu nunca mais vou esquecer aquela vista da Bahia de Hong Kong que lindo como cadeirante ainda eu não sei mas antes eu sei que Japão é nossa maravilhoso para quem gosta da diferença de verdade conhecer coisas novas nossa ali é sensacional e Tóquio é acessível não só para a cadeira de rodas mas para quem é cego tem piso tátil direcional e de alerta pela cidade inteira e os banheiros os banheiros públicos eles abrem todos sozinhos só falta fazer xixi por você é uma maravilha esses banheiros de Hong Kong e de Tóquio fiquei muito bem impressionada então esses são os dois lugares que eu achei mais incríveis o lugar que eu mais gosto de ir a Nova York o lugar mais acessível é a Flórida e o lugar que eu quero conhecer Maldivas e a Índia então isso ainda está na minha cabeça sabe eu preciso ir para esses lugares e você para a gente fechar é eu queria ir para o Japão até para ver a diferença porque eu não enxergava o Japão em relação à acessibilidade eu estava até conversando lá para a questão de ir agora para as Paralimpíadas para a questão das Paralimpíadas e fazer os negócios mas vamos ter que conversar de novo mas meu negócio é assim destino preferido eu gosto mesmo é de conhecer lugares diferentes e daí o pessoal pergunta para qual lugar você voltaria falar para nenhum negócio eu quero ir para um lugar diferente você é igual meu marido mas eu tenho assim todo ano eu tenho que ir para um lugar diferente voltar a Nova York meus filhos sempre querem ir para a Flórida então esses são os lugares queridos do meu coração que quem sabe a gente consegue se espelhar e pensar no turismo para todos Ricardo adorei nosso papo que a gente possa trazer mais esse assunto se vocês gostarem a gente manda inbox que eu convido de novo o Ricardo para a gente bater esse papo a live vai ficar disponível durante 24 horas no meu Insta acho que vale a pena e que pena que a gente tem mil coisas para falar mas eu acho que já deu vontade aí na galera de pós pandemia a gente sair correndo e comprando uma passagem seja qualquer o destino a vida é única o tempo não volta e a gente pode sim se divertir como todo mundo esse é meu recado final e você Ricardo para a gente fechar o que você quer deixar de recado para a galera é o negócio é aproveitar a vida eu aproveito muito mais a vida pós lesão porque eu vi que a vida vai embora eu quase fui embora então falei nossa se eu não aproveitar a minha vida eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã então minha vida é muito mais feliz do que antes da lesão eu estou meio que saindo do foco só do turismo porque eu vi que outras áreas precisam da acessibilidade então eu estou ampliando mas eu estou aí muita gente me procura a inclusão é transversal né Ricardo a gente tem que pensar no turismo na moda na forma de consumir a inclusão tem que estar em todos todos os assuntos pode e tem que estar né então a gente às vezes me pergunta pensando que eu sou uma agência eu já trabalhei como agência mas eu não trabalho mais mas eu vejo aí que eu estou tentando elaborar outras questões aí de de fazer como facilitar a questão da viagem para as pessoas de viagens acessíveis de alguma forma a pergunta que não quer calar da galera vale a pena ser um viajante cadeirante nossa mas é claro que vale muito a pena vale mais a pena como eu falei vale muito mais a pena eu viajei muito mais tenho muito mais felicidade do que antes é muito legal é maravilhoso também acho gente fica um beijo até uma próxima Ricardo brigadão pela sua disponibilidade espero que vocês tenham curtido então vai ficar aqui no meu IGTV vou tentar subir que já me daram uma dica que pode ficar gravada agora tipo youtube eu vou tentar fazer isso obrigada Ricardo até uma próxima tchau 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 tchau